Oi pai, alô, alô, oi, benção, 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 eu te amo, eu também te amo, quer chegar em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja, pois é, eu tô chegando em casa já, tá bom, é, eu preciso chegar em casa, você fala aqui na igreja também? Fala, de novo, fala, eu vou achar tão demais da igreja, tá bom, tá, obrigado, eu, benção, de nada, beijo. Oi papai, tudo bem? Beleza, como é que cê tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô não, amor, não, eu também te amo muito, mas que bom, você vai ligar com o dedo. Tô tudo bem, quase não fala. Que bom, você vai ligar com o dedo, obrigado pela ligação, mas como é que o dedo é, eu também te amo demais. Beijo, tá bom. É, meu amor. Beijo, tchau. 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 Tchau.